Fala galera, tranquilo trazendo para vocês mais um vídeo aqui e seguinte né galera estamos de volta aqui com mais um vídeo e vamos voltar naquela playlist lá que a gente fazia de jogos doidões mas logo jogos aleatórios fazia muito tempo né o pessoal gostava então isso faz atrair um público também um pouco diferente do canal né vamos fugir um pouco dessa de só jogo de futebol e tal e vamos trazer um pouco aqui de The King of Fighters 2002 simplesmente um dos melhores jogos de luta para PS2 não tem só para PS2 né claro que tem para fliperama, PC e tal hoje em dia a galera joga até online muito disputado né bom vamos jogar um arcade aqui né antes de começar eu gostaria de falar que eu não sou nenhum pro tá eu sou um jogador normal mano eu jogo muito tempo, não que eu jogo muito tempo né eu peguei para jogar um tempinho desses aí mas vamos jogar com o Rugal aqui porque no final vai bater aquela apelação lá do Rugal eu vou jogar contra o time deles aqui é mas eu jogo jogar um bastante tempo já cara eu desde criança jogo isso aqui com o meu irmão e tal e vamos trazer um pouquinho para vocês aqui esse jogo para quem não conhece né porque tem muita gente aqui do meu canal que não conhece esse esse jogo por aquilo que pareça eu já tô bem já mano por aquilo que pareça tem muita gente que não conhece esse jogo que não conhece esse jogo por isso 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 que não conhece esse Ah, fica provocando, né? Ah, deu, gastei uma barra. Ah, tomei. Que isso, não, morri? Toma! Boa! É, geralmente quem joga mais isso aqui é mais o público adulto, né? Se não me engano. Porque meu público aí é mais pra galera de 12 a 14 anos aí. Tô ligado que vocês têm esse tipo de idade aí. Mas a galera adulta que joga isso aqui nesse jogo. Ah, não, droga. Vou morrer ainda. Ah, morri. Mas tá bom que eu consegui levar a primeira lá com a vida baixa, mano. Que isso? E vou deixar aí pra vocês, galera. Se vocês quiserem que eu traga mais desse jogo aí. Eu trago pra vocês, beleza? Sem problema nenhum, porque eu até gosto muito, cara. Vou lá. Eu gosto pra caramba desse jogo, velho. A moral. Ah, se mover não, meu filho. Então toma. O cara ficou parado, velho. Então toma, né? O cara ficou parado, velho. Então toma, né? Um jogo bastante chatinho de... De... pegar os comandos. Ainda mais que eu jogando na manete aqui, cara. Na manete é difícil pra caraca jogar. Você é louco. O que foi, mano? Está muito bom. O que foi, mano? Apoio! o jogo eu tô pegando aqui de primeira só para antes eu tô ligado que eu vou sofrer na frente no arcade irene Leona guarda Ah o o o homem Apenas a Vamos lá, aqui! Eu sei! toma parou na minha cara vai ser só um tapa tem um challenge que eu posso trazer para vocês também né o challenge é aquele que você vai abrir um personagem tem um xingo para abrir ainda aí também não é o homem como é aí não ralph tan tan tará e o tomou uma costa mas na segunda deu canceira para os caras que isso vamos lá quem mais a pelou aqui vamos escolher aqui porque tem um tacuma catacuma para mim é melhor desse jogo não para se jogar mas Mas ele é o mais apelão que tem. Fora o mestre. Eita, uma animação grande. Baixando. Vou fazer só um. Nossa Senhora falou aqui que põe o E aí o nível disso aqui que tá bem facinho cara falar pra vocês chega né todo mundo já viu essa animação aí ai do eu ai olha aí cara chato e cara chato falei mano eu falei velho vamos lá cura de novo e agora só toma é essa aqui vai ser um pouco difícil a terça de que vai estar aqui então toma a chica x a ficar batendo no ar aí então toma que isso tirou não vai de novo não tira não toma toma acabar logo de vez tá com uma chata pra caramba quase que tive que usar o gal vou botar essa aqui que vocês são mil vezes mais apelão mano é louco não vai se você tá com uma chata e eu vou botar essa aqui e aí e aí vai tirar se cada hora e aí 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 E atrapalhou, mano! Agora o nível está ficando mais raro. Então vá lá... Bem agora, Billiken. Ahh! Tem que aprender a combar mais, velho. é que merece que fica difícil essa vara de xia uma cara só ruiu ganha testa como diz o rigor 3k 1 hora aí 3. Mas não é o que? 3. 3. 4. 3. 6. Apoio! E aí meu filho, eu não posso perder aqui cara, eu peguei o lugar justamente para isso, para não dar merda, para a gente finalizar a game play com o tempo certo. Ah, errei! Ih, isso não pegou mané, ah! Ih, isso não é, osso! Pocahão e seu nome, hahaha, palhaçada também, né velho! Oh, 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 oh! Palhaçada também, né velho, palhaçada velho! Aí não! Qual que é mais apelado isso aqui né velho? Atena é muito chato, meu Deus do céu. Vou matar a colô de primeiro agora pra ver no que dá. Kenzo também é chato, velho. Vamos tocar a máquina. Isso é louco. Ah, que isso, pegou ainda, velho. O que é isso, meu irmão? Eita, fazendo o meu movimento lá. Ah, não. Que isso, velho. Não tô acreditando, velho. Eu tô perdendo assim. Não tô acreditando, mané. Que isso. E tira tudo. Não é ruim que é a máquina, ele sabe de tudo. O que eu tô fazendo. Toma. Toma. Aê, irmão. Boa. Sem apelação por hoje. Pelo amor de Deus. Mas é apelão, tá aí. Ai. Mas não consegui fazer nada, velho. Ah, achei que nem consegui fazer nada. Que isso. Que a máquina joga no meu contra-ataque, tá ligado? Pra vai jogar na baseada no que eu vou fazer. Não joga por si próprio. Toma. Toma. Certinho. Ai. Quase, mané. Quase. Quase. Boa. Aceano! Adulante! É difícil de me casar para testar. Outra vez! Que seja a faixa para pegadinha! Precisa estar com o rei. Só assim a finalizar. Tornada! Que seja uma equipe de par doify. Amanhã! Ainda bem que sai muito rápido mesmo, porque... Se não, meu filho. Eu tava enrolado. Ah, errei de novo. Pegou ainda. Toma. Desculpa. Vai, caí, caí. Vamos lá. Vamos lá, Heroes. Vamos lá. Vamos lá. E aí? De vez em que não saiu, quem? Ei, eu não saiu, não saiu. Pelo menos, não saiu. O Bur gł-o é o guarda do final. Pegou. Obrigado. Pegou. Pegou o guarda. Pegou. Ah, não conseguiu sair o segundo! Ele fica batendo, senão ele agarra. Quando agarra o bicho. Ah, eu aceito o que eu faço se eu fizesse o duplo. Ainda bem que o pior já passou no Rodaima. Ah! Ah, não saiu o Roda do golpe. Não, meu filho! 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 Boa aqui, ó! Semi apelãozinho, né? Ah, moleque! Caiu nessa, hein? Aí também não, né, bicho? Ah, cara! Que isso? Não! Não dá, roda em falso, meu filho! Que isso? Ah, cara! Muito apelão, mané! É muito apelão, mano! Que isso? Não dá nem tempo de sair, mané! Não dá nem tempo de sair, mané! Caralho! Ele segurou, mané! Não dá nem tempo de sair, mané! Ah, cara! O que tu ia fazer aí, mano? Agora é Heroes! Amor de Deus! 20 minutos já de vídeo! Ah, Heroes Come a Challenge! É o K999! Tinha que ser a Kula! Acho que é sempre o K999, né? Se não me engano! Beleza, então! Tinha que ser um K Eu bom fazer isso igual Que isso, cara? Chega! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Ah, não, não, não! Isso! Oh, sacanagem! Agora sim, rugal! Para a gente finalizar o vídeo logo, porque... Apelação demais, hein, cara! Isso é louco! Eita! Vamos lá! Agora! Só agora! Só agora! E aí? Ele é... Lá, não é? É muito OP! So... Miros! Caraca! O que você tirou, mané? Eu sei fazer também, mané. Pra eu ganhar dele aqui, ó. Do Play 2 é só assim, meu filho. Ó, não dá pra ganhar de outros modos, não. Fazer o que, né? É o único jeito de matar o mestre, velho. É assim. Vou até colocar o nome dele aqui, ó. O cara é OP demais. Pra gente lembrar... Que foi na Gameplay, mano. Até os créditos aí, mas ele é muito grande, né? O vídeo já tá meio grandinho já, mano. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, galera. O que vocês acharam aí? Pra mim, um dos melhores jogos de PS2 de luta. Se vocês acham aí que tem um jogo aí melhor. Eu sei que tem um jogo melhor, né? Tem o Death Jam também. Tem vários jogos aí de luta. Da hora. Então... Deixem nos comentários aí. É... Suggestões de mais jogos, né? Pra eu estar trazendo aqui randomicamente. Ou... Sei lá, mano. Até uma série mesmo. Quem sabe, né? Eu terminei a série de GTA Sanders aí também. Eu não vou fazer mais a do FIFA, né? Então... É... Abra espaço aí pra novas séries. Mas... Mas eu... Tenho que esperar... Terminar de rumo a estrelato primeiro, né? Então por isso que eu tô trazendo esses vídeos meio que aleatório. Então é isso. Valeu, falou e... Até a próxima, galera. Muito obrigado por assistir até agora. E é nóis. Fui! Rugau.